Vamos ver a parada aqui. Chamei o Haluca e o Yannis pra debater e ela aceitou. Tio Gin, tá? Chamou pro debate e foram pro debate, tá? Será que deu merda? Vamos ver. Oi, esse vídeo aqui foi retirado de uma live onde eu abri com o único intuito de chamar o Yannis e o Haluca pra cá. A gente ia acabar jogando tudo na mesa e debatendo. Obviamente, pela parte do Haluca, a gente não teve respostas, mas a parte do Yannis, o empresário da Thaís e quem tá por trás agora instruindo o Haluca, a gente teve resposta e ele acabou entrando em cá. Ó, não cagou, tá? Não cagou, hein? Partiu pro pau, hein? Com todo respeito. Partiu pra porrada, hein? Aceitou, tá? Pô, isso aí é foda. Virou séria essa porra agora? Pra poder entender um vídeo e ter que ver os outros vídeos? Tu enlouqueceu, né, Tiuguinha? Aí tu enlouqueceu pra caralho. Pra poder entender um vídeo e ter que ver outros vídeos? Aí não dá. Desculpa, percão. Virou Marvel essa porra, MCU. Mas que bom que a gente viu todos os vídeos. Tem uma pancada de vídeos aqui nesse canal de React sobre o Haluca, a treta do Haluca e os caralhos. É só vocês procurarem. Apesar da Thaís e também a mente que tá por trás dos vídeos atuais que o Haluca tá lançando. Eu só queria dar um disclaimer pros canais de React. Se vocês forem reagir isso aqui, pelo menos deixem meu link na descrição nos comentários fixados pra dar uma fortalecida. Tamo junto. Opa, boa noite. Pensei que ia dar uma de cartunizando agora, né? Falar que eu não posso, né? Boa noite. Boa noite. Calma aí, só deixa eu compartilhar a tela aqui do Discord. Eu acho engraçado. Eu já vou começar falando do corte que vocês colocaram aí da live. Ih! Chegou firme, tá? Vamos ver com quem o Tiuguinha tá conversando no Discord, hein? Sayurune. Não conheço. SSSDDDDD. Não existe. Tio Zack. Que é fã de... De Shingeki. Não é boa pessoa. Andy. Não existe. Corey. Olha lá, hein, Corey. Finato, advogado. Senzi, advogado. Matias, advogado. Vieira, advogado. Não sei se é advogado. Raluca da Pari. Ih! Vazou a Jota. Aí vazou pra caralho. Realmente, 50 real aí o massa de cigarro. Ai, que Deus vou no pai do Jean. Não colocaram ele inteiro, né? Não, eu só dei pro início. É, então. Não colocaram ele inteiro porque... Calma, vamos voltar, vamos voltar. Eu já vou começar falando do corte que vocês colocaram aí da live deusão no pai do Jean. Ó! Não colocaram ele inteiro, né? Não, eu só dei pro início. É, então. Não colocaram ele inteiro porque eu termino falando que eu também fui criado pelo meu padrasto. Meu padrasto também é um segundo pai. E que o Jean utilizou isso como um argumento na hora de colocar ele como... Hum, olha aí, ó. Chegou firme já, tá? O Yann tá pra poucas picas, tá? Tá caro o vídeo meu, mas vocês não botaram tudo, né? Aí o tio Guim, né? Não, só dei play no início. Como parente de primeiro grau. Deixa eu aumentar a mais aqui. Então, eu acho que vocês tem que tomar muito cuidado com o que vocês colocam de corte e vocês levam como verdade a gente que vocês colocarem o corte que vocês levam em consideração nas lives. É pra botar tudo legal, tá? Com tudo a respeito. Certo. Você não quer chamar o Jean pra participar também, não? Porque o Jean, ele conversa mais com você. Se você quiser, ele pode chamar ele aí pra participar também. Ih! Caralho! Dois contra um? Eu acredito que ele vai aceitar. Chama ele, chama ele. Cara, mas assim, posso falar um bagulho sobre esse bagulho do pai que tu levantou no vídeo? Pode, pode falar. Então, cara, eu acho que independente, independente de ser pai, padrasto ou algo assim... Pai é quem cria, tá? Então, como o Mitch, né? Que é uma figura paterna pra todos os mitistas. Tá ligado? Uhum. Tu levantar a questão que ele tá trazendo isso pra criar empatia do público ou algo assim, cara, é tipo uma teoria muito infundada, cara. Tipo assim, mano, eu, por exemplo... Você acredita que seja infundado? Eu acredito, cara. Sendo que desde o começo o cara alegou que era pai dele? Em nenhum momento ele fala... Mas aí que tá, irmão, aí que tá. Eu não tô falando que o problema... Ô, Gui, escuta. Eu não tô falando que o problema é ele falar que o cara é pai. Mesmo sendo padrasto, sem tio, sendo namorado da mãe, sendo uma coisa de tanto faz. O problema é o cara, desde o começo, ele usar isso como uma narrativa dele pra justificar que... Ah, meu pai, meu pai... Tudo bem. Eu entendo que, independente de ser pai ou padrasto, ele é um cara do mesmo jeito. Tu sabe a história de vida do Jean, né? Eu sei a história inteira dele. Então, tu sabe mais ou menos ali que... Pô, a mãe dele ali, tipo, sofria a violência do pai e tal. Daí ela casou com outro cara. Esse cara, tipo, é basicamente um pai pra ele. Ele chama ele de pai, tudo. Então, assim, trazer essa problemática, essa questão, tu levantar... Pô, ele tá chamando o cara de pai, falando que é pai só pra ganhar mais empatia do público, cara. É, desculpa. Opinião minha, tá ligado? Mas aí que ele tá, mas ele não fez uma maldade, irmão. Como é que tu pode afirmar que ele fez uma maldade? Pô, mas aí também a discussão escalou pra um nível absurdo, né? De tipo, ele está chamando o padrasto de pai pra ganhar empatia. Pô, calma aí também, né? Aí você tá querendo que eu cague na minha cadeira também, né? Porra. E, pô, estava eu acessando a rede social do Twitter... E o Jean, L, né? Ele veio do Minecraft, né? Da cena de Minecraft. Falei como se fosse rap, cena de rap. Veio do advento do Minecraft, né? Pô, e eu fiquei sabido de uma polêmica que ele se envolveu na época, cara. Que ele produzia vídeo de Minecraft. Tinha uma mina que, aparentemente, tá? Foi o que eu li no Twitter. Ele ficou perseguindo essa garota. Né? Por muito tempo. E aí deu uma merda, tá? E aí eu não sei o que que houve depois. Ele parou de produzir vídeo de Minecraft. E aí eu vi um pessoal comentando que não consegue acreditar 100% no Jean Linguiça. Por causa disso. Eles lembram que na época, ele já tinha sido meio esquisito com uma menina. Lá atrás. Tá ligado? Ele roubou os diamantes dela. Eu tinha visto uma outra parada, tá? Que tinha dado uma confusão e tudo mais. Mas... Ele tinha dado uma merda. Tá ligado? Uma confusão lá. Não sei o que que é. Não me aprofundei. Impossível um comentário desse. Você está no antro do mitígio, meu querido. Isso aqui é mais que comum. Vamos voltar aqui pra treta. Se é pai ou não é. É pai ou não é? Pergunta aí. Bota aí no chat. Padrasto. É pai ou não é? Depende, né? Também, né? Tem padrasto que, se pudesse, ele te tacava pra fora de casa e botava fogo em você, né? Tem isso. Depende, né? Mas é aquilo, né? Se o cara te trata como filho, né? Aí ele é pai. Então essa é a problemática no vídeo dele. E eu só levantei o argumento. Só isso. É uma coisa que ninguém estava olhando e eu levantei o argumento. Tá. E por que tu não levantou o argumento? Alguém do chat sabia que era padrasto? Em algum momento, em algum vídeo dele, falou que era padrasto? Ou não? Ou ele sempre falou que era pai? Isso eu não sei. Chat? Não, pergunta pro chat. Quem sabia editar um? Alguém do chat. Quem não sabia editar dois? Vamos ver. Ele nunca falou. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele nunca falou. Ele nunca falou. Eu não tô falando que isso é um argumento, assim, com uma base. Isso daí é só um ponto, uma das maneiras que ele utiliza pra ele fazer a narrativa dele. É mais fácil você falar e depois eu falo e a gente vai revisando. Não, tranquilo. É, senão vira confusão. Só que assim, cara. Um ponto que tu tá pecando muito, na minha opinião. Pecou, pecou. É, tipo assim, tu simplesmente desconsiderar tudo o que foi apresentado a público até então. Porque independente, me desculpa, mas independente se é pai biológico ou não. Não tira que o cara tava no hospital, em uma situação terminal, todo fodido. Ah, terminal também não, né? O cara morreu por acaso? Aí tu também tá maluco, né, Tioginho? Com todo respeito. Concordo. E o Haluca, e o Haluca falar pau no cu do pai do Jean, é uma das maiores filhas da putagem que eu já vi um ser humano fazer. Eu concordo, eu concordo nesse ponto. Nesse ponto a gente concorda, a gente concorda sempre sempre. Só que a questão é que o Haluca, não é de agora que o Haluca se fode pra tentar ganhar o respeito desse público que ele trabalha. O Haluca esconde tudo o que ele faz há muito tempo. Tudo. Ele esconde o fato do sexo biológico dele há muito tempo. E o Jean sabia que o Haluca não ia mostrar a parada. Ele sabia que ele não ia mostrar a cara original, onde ele falava sobre o sexo biológico dele. A questão é que, no momento... E eu tenho provas disso e eu vou apresentar. No momento em que eu entro em contato com o Haluca, que foi quando eu tava em Florianópolis, que foi no dia... É pai? Então é pai. Então é pai. É pai. Tá decidido, chat. Padrasto é pai. 14 de abril, eu entrei em contato com o Haluca, junto com as advogadas, porque eu ia acionar ele. Sim. O Haluca... Gravando o caldo Discord, coisa feia. Papo reto, mané. O tio Guinho tá gravando a caldo Discord. Aí, ó. Tanto se falou do Haluca. Haluca, antes de eu... Eu não ia falar nenhum detalhe sobre a história da minha influenciadora. Antes mesmo de eu começar a contar a história da minha influenciadora, o Haluca começou a falar tudo o que ele tinha passado. Mitch ficando melhorado com tretas? Pô, tu não tem noção de quanto a moeda estrangeira tá caindo. Ai, cara. É por isso que eu gosto de ser um streamer de variedades, né? Essa é a grande verdade. Que eu posso, ó, me rastejar entre as tretas. Essa é a grande verdade. Com o Jean, e ele se disponibilizou em compartilhar a cal original com a gente. Eu, naquele momento, peguei a cal original, escutei junto com dois editores que eu confio, olhei cada detalhe daquela cal e bati exatamente com cada ponto que ele... Chamou até profissional, tá? Pra poder ver se a cal era real mesmo. Quando ele fez aqueles vídeos. O Haluca não é santo, e eu sei disso, e eu já deixei... Não, ninguém é, ninguém tá puro. Ninguém tá puro. Ó, ninguém tá puro. Pô, até o Tio Guinho sabe. É que o Tio Guinho, ele acompanha meu conteúdo, né? Ele sabe a minha opinião, né? Meu posicionamento, né? Que ninguém é santo, né? Já falei isso aqui. Aí, ele tá aí, ó. Ninguém tá puro nisso. A questão é que tão deixando de olhar pra um ponto onde é a chave de toda a questão simplesmente porque a galera quer odiar o Haluca. Todo mundo quer encontrar um motivo pra odiar o Haluca. O Haluca errou, e errou pra caralho. Ele editou a cal? Editou a cal. Mas ele editou a cal e ele deu a argumentação dele do porquê ele editou a cal. E eu tenho isso comprovado porque eu tenho a cal original. E eu vou colocar ela pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Independente da desculpa que ele tire do mais profundo abismo do rabo dele. Não justifica ele ter agido assim, tá ligado? Tipo, modificando a cal, sabe? Includindo pessoas, mentindo pra pessoas. Você vai entender, a internet inteira vai entender na hora que eu mostrar a cal pra vocês. Então mostra pra mim, taca pra mim. Ele vai tacar. Calma. No dia do episódio 3, ele vai tacar pra gente. Vou disponibilizar ela pra download de todo mundo. E se o Jean não gostar, pode me processar. Quarta-feira? Oi? Quarta-feira? Entre quarta e sexta-feira. Entre quarta e sexta-feira. E eu não vou só disponibilizar a cal. Eu tenho também um áudio de uma outra pessoa que ele assediou, tá? Ele não me respondeu não antes. E... Pô, vocês colocaram na roda de vocês? Pergunta séria, tá? Porque o Yannis, aparentemente, botou na roda. Vocês colocariam? Eu acho que você é meio arriscado, hein? Eu ousado. Continua em pé, Jean. Eu vou te dar 200 mil reais. O quê? 50% da minha empresa que é o que eu tenho direito. E o meu TikTok, se o Jean tiver a coragem. Eu tô dando a autorização pra ele postar as gravações do elevador que ele... Tá, que... O quê? Não, calma aí. Entendi errado. Não, calma aí. Calma aí. O que é isso? 50%. Não, calma aí. O que é isso? Coitado pra internet. Eu coloquei hoje na roda, Gui. Eu coloquei hoje na roda. Eu tenho uma hora em live. Deixei claro. E a minha oferta continua em pé, Jean. Eu vou te dar 200 mil reais. 50% da minha empresa que é o que eu tenho direito. E o meu TikTok, se o Jean tiver a coragem. Eu tô dando a autorização pra ele postar as gravações do elevador que ele... Tá, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma, 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 calma. Pô. Aí enlouqueceu. 200 mil reais limpo. 50% da empresa dele. E o TikTok dele... Não, calma aí. Calma aí. Não, pera aí, galera. Desculpa. O Jean Linguiça vai de IPM. Ele vai forte. Vai de federal. Pô, cara, desculpa. Não, desculpa. O maluco, pra poder tacar isso tudo na mesa, ele tem algo muito firme, tá ligado? Ele tem. Não, desculpa. Perdão, perdão, porra. Eu não vou brigar com a verdade. Vai direto pra Bangu 2, pô. O Jean Linguiça vai direto pra Bangu 2. Já papapuda. Pô, desculpa. Não dá, não dá. O maluco falar que vai dar 200 mil reais. 50% do TikTok. Do TikTok não, da empresa dele. E o TikTok, pô, desculpa. Já era. Você falou que você tinha visto todas as provas. Eu não tinha visto essa merda. Ninguém me fala dessa bosta, tá ligado? A Ju e o Gabi sabem, eu não sei dessa bosta. Ó o Tchuguinho sendo pego no pulo, hein? Como é que tu não sabe, Tchuguinho? Você não disse que viu todas as provas? Pior que o Tchuguinho falou. Lembra que o Tchuguinho falou no Twitter? Que o Jean Linguiça mostrou todas as provas pra ele? E aí? E aí, Tchuguinho? E aí? Fala pra mim. Hã? Tô te pegando, hein? Porque eu sou um especialista em raluca, tá? Eu vi tudo. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Cês tão achando que eu não sei de nada? Eu virei um especialista em raluca, mané. Tu tweetou. Tu tweetou. Que tu viu tudo do Jean Linguiça. Com todo respeito. Claro. E aí? Como é que tu não sabe disso? E você não viu? Você tá acompanhando, você tá esperando isso 24 por 7? Você não viu isso? Não vi. Como não viu, cara? Não vi. Ninguém me falou dessa bosta. Eu fui perguntar pro Jean desse bagulho do elevador. E ele não me falou nada com nada. Eu quero saber. Me explica. Ih! Ó! Ó! O Tchuguinho já tá passando pro outro lado, hein? Pô, eu fui falar com o Jean e ele falou nada com nada. Sem de nada, não. Ih! Vai dar merda, hein? E eles rodarem? Se eles tiverem a mínima oportunidade de colocar você na roda e falar que tinham falado o alegado disso pra vocês, não colocar, né? Ah, mas daí é fácil de mentir. Eu só quero saber. Me explica esse negócio aí. Se eles montarem uma conversa, se eles montarem uma conversa de WhatsApp onde eles falam assim, olha, calma, Dinho, eu tenho prova aí do elevador aonde foi consentido. Você sabe que uma prova de WhatsApp é considerada uma prova, né? Sim, sim. E aí, que é o seu argumento que você tá me falando. Mas, em nenhum momento foi me mandada imagem de elevador e nem levantar essa pauta do tal do elevador. A única coisa que... A única coisa que tem... Pode falar. A única coisa que tem em público é vocês brincando de enigma com essa porra de elevador. Tá ligado? Aí, o que que eu deduzi dessa porra toda? Deduzido muito, hein, Tchuguinho? Tu é quem? Tu é o N? Porque, assim, se o Gia Linguiça é o L, né? E agora o Yanni é o Light? Então, tu é quem? Tu é o N? Tu é o Melo? Quem tu é nessa história toda? Gui, aparentemente. Que é Death Note, né? Que é um grande roleplay de Death Note, né? Um RPG. Não sei se vocês sabem. Então, alguém tem que ser o N, né? Eu acho que o Tchuguinho tem uma carinha de N, né? Se bem que, aqui, ó, se a gente for olhar a fotinho dele, ele tem muito cara de L, na verdade, né? Poderia ser o ator do L. O Gia tem, não sei se ele afirmou ou não, que tem essa gravação. Não sei se ele afirmou, né? Se tem alguma coisa ele afirmou. Não, ele afirmou. Ele afirmou. Vou te mandar o print aqui pra você colocar aí na sua live. Fica tranquilo. Hum... Fala agora. Hum... Impressionou o Tchuguinho, hein? Se ele afirmou que tem essa gravação... Porque ele apagou alguns tweets. E pode ficar tranquilo, viu, Jean? Porque tem um estagiário que eu coloquei pra printar tudo que você tá postando diariamente. Ih, pô... Desculpa. O Yane pode ser cringe, mas o Yane tá chegando com uma pressão grande, hein? A pressão que o Yane tá metendo é poderosa, hein, mané? Printando, salvando. Essa é uma notícia que eu vou te mandar agora. Já. Então, o que deu a entender é basicamente assim, que... Essa prova do elevador é, tipo assim, um trunfo dele, tá ligado? Como se ele e a Thaís tivessem se pegado no elevador e, tipo assim, ele tivesse a prova disso. Ele usa isso como uma ameaça. O Jean não é de agora que ele tá aceitando psicologicamente a Thaís e qualquer outra pessoa que esteja envolvida com isso. Entendeu? Ele se faz de contato... Cara, mas me explica o seguinte. Eu vi. Me explica o seguinte. Assim, não tem porque esconder nada aqui. Eu não vou me esconder nada aqui. Mas assim, o que o Jean me mostrou, basicamente, quando o Haluca postou o vídeo lá, né... Calma aí. Tu viu ou não viu, Tchuguinho? Me explica. Tava repercutindo esse assunto e tal. Ele tava fazendo os vídeos de resposta dele. A Thaís entrou em contato com ele. Eu vi isso. Tá ligado? Não tô mentindo. Não tem porque eu menti. Eu vi isso. A Thaís entrou em contato com ele e falou assim. Pô, cara, tu é muito tchongo, tá ligado? Era pra ficar, tipo, só entre a gente isso. Por que tu foi falar pro Haluca? Olha o que tu fez. Olha a merda que tu fez. Você viu a mensagem inteira? Você viu a mensagem inteira? Vi. A mensagem inteira. Vi até o final. Até depois que, tipo, a mãe... A mãe do... A mãe da... Da Thaís e... Bom, porque eu vou colocar... Eu vou colocar a mensagem dele. Pode ficar tranquilo. Eu vou colocar a mensagem que ele colocou. Eu vou colocar o print fora de contexto que ele colocou. Espera um minutinho. Coloca esse print aqui, ó. Ah, me mandaram. Essa história vai dar pano pra manga, hein? Tem caroço nesse angul, hein? Aqui, perfeito. Primeiro, esse daqui que ele deletou. Eu quero que você coloque primeiro esse daí. Tá, vamo lá. Pode colocar na tela aí, pra galera ver. Cadê? Tu mandou onde? Não mandou no Discord, o quê? Não mandou no Discord. Não chegou nada aqui, irmão. Cara, por que que tu tava me tratando como uma putinha vendida no teu story, sendo que, tipo, eu tava mandando... Que papo, hein? Que papo, hein? Caralho, do nada. Mas tá trocando de assunto por quê, Tiuguinho? Cadê o print? Cadê o print, Tiuguinho? Cadê o print, Tiuguinho? Troca de assunto, não. Você abriu os meus processos onde tem dados que não são só meus, Guinho. Cara, eu não expus dados de ninguém, ô Yannis. Eu não expus teus dados, cara. Então, cara, só que isso, se você basa qualquer tipo de dado que não é só meu, não é só o processo meu que você vai tomar, cara. Não é só o processo meu que você vai tomar. Os processos que eu tomei há 4, 5 anos atrás foi antes de eu trabalhar com internet. Eu trabalhava com produção de evento. E eu já falei isso em todos os podcasts que eu participei. Eu tomei um calote de um patrocinador. É, eu tava falando um monte de... É verdade. O Tiuguinho, aparentemente, é um advogado. Pra poder avaliar os processos do Yannis. E aí o advogado falou... Pô, cara, tem nada demais não, mano. Eu até te avisei. Não tem nada demais nesses processos. Tudo normal. Quase. Foi pego no pulo. Quase. Tentaram pegar o Yannis no pulo e no final deu em nada. Nossa, muita gente, como eu era assediador. Irmão... Sim, falando que tu levou 14 processos só de mulher, que tu tinha um negócio de mulher. Então, assim, mano, ontem, basicamente... E aí você levou isso como verdade? O que você falou aqui na live antes da... E o Tiuguinho falou. Quero entender como é que ele levou 14 processos de mulheres apenas. Ainda não entender que tinha alguma coisa suspeita, né? Então, de fato, quando você se comunica dessa forma, mesmo que o Tiuguinho não tivesse a intenção, provavelmente ele não tinha a intenção de... querer ferir a imagem do Yannis. Isso eu queria avaliar mesmo, né, gente? Vamos acreditar na boa intenção do Tiuguinho. Você abre margem também pra você tomar na jabiroca, né? Você abre a margem pra você tomar. E quando você insinua algo, a pessoa pode vir com força pra cima de você, né? Porque um monte de gente começou a me mandar... Negativo, negativo. A live... Tem um canal que postou a live completa, tu pode ver. Eu não sou filha da puta, irmão. Tá ligado? Eu nem sabia dessa porra. Começaram a doar o bagulho lá, e eu falei o seguinte... 14 processos, pô, vamos dar uma olhada nisso aí então. Tá ligado? Vamos dar uma olhada. Hoje a gente vai ver tudo. Na minha cabeça, né? Eu tinha consultado meu advogado, e basicamente assim... Se tá no Jus Brasil, tá público, a gente pode ver. Claro que sempre censurando o nome de todo mundo direitinho e pá. Aí beleza. Aí tu chegou na live, né? Porra, todo galudo lá... Toma aí, seu pobre mundo. Toma dinheiro pro teu cigarro. Porra, irmão. Caralho, não precisava, tá ligado? O que me deixou bem frustrado foi você abrir processos do meu passado, sendo que você não sabe a história. E o que eu falei em live? E o que eu falei em live? Que não tinha porra nenhuma vez, não tinha nada de mais. Mas era porque tu tinha empresas... É o mesmo que você recebeu. Um monte de mensagem de um monte de gente falando, ó, o fulano de tal tá falando isso, isso e isso de você na live. O que você recebe quando eu falo de você no Twitter, nos outros lugares? Olha lá, o filho da puta lá do Yane tá falando merda de você lá nos stories, tá falando de você lá no Twitter. Entendeu? Não, então, basicamente se tu assiste a live com calma... Abre aí o print que eu te mandei. Se tu assiste a live com calma, cara... Não, assiste depois com calma. Abre aí o print que eu te mandei. Tô vendo. Putz, o advogado permitiu. Só vou ter que ver o que vou falar pro meu namorado, né? Porque agora ele acha que a gente não se fala mais. É isso aí, abre bastante interpretação, né? Pode abrir aí, pode abrir que eu vou explicar. Eu vou pedir pro Jean fazer razão. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto? Porque aqui tem um delay. Esse print aí foi quando o Jean tentou ir pra cima da Thaís e ela simplesmente virou pra ele e falou assim, ó, não quero nada com você. Eu quero que você pare com isso. A gente é amigo. E ele, não, 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 a gente vai continuar amigo, não vou tentar nada e etc e tal. Só que pra ele é muito conveniente colocar o trecho onde ele coloca uma conversa completamente fora de contexto. Então eu faço questão do Jean colocar o resto. Tu não pode mostrar o resto pra gente? Não, ele começou a brincadeira. Ele pode tampar o nome dela, coloca. Tá autorizado? Não vai se fuder por causa disso, né? Ô Jean, vamos fazer o seguinte? Vamos brincar de você mostra o seu, mostra o seu. Ô, 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 ô. Que isso? Que isso? Ô, ô, ô. Que isso, cara? Live de família aqui, porra. Tá maluco? Brincar de você mostra o seu que eu mostro o meu? Tá maluco, porra? Calma aí também, né, Yann? Ô, que isso? Tá querendo ver a linguiça do Jean? É simples. Deixa ele mostrar. Ninguém vai processar dele. Yannis, faz o bagulho certo. Faz o bagulho certo, cara. Pô, você que tá com a razão perde a razão, irmão. Ó, faz o bagulho certo. Faz o bagulho na moral, mano. Ó. Cara, apresenta os teus bagulhos no teu vídeo, tá ligado? Tipo, amparado pela lei, tudo certinho Tem mais um bacana aqui pra você Você viu, né? Quem retweetou Aqui não atualizou ainda Aqui não atualizou ainda A Ju escramou sim Tá aberto aqui o print Tá todo mundo vendo Isso, boa Nossa, aí pra galera Olha quem retweetou Pô, vem cá Essa Ju aí Lá no início de tudo Ela não tinha defendido o Haluca? Ou algo assim? Porque eu lembro que o pessoal caiu em cima dela Lá no início, né? De tudo Lá nesse de tudo Agora ela virou A maior inimiga do Haluca Né? Tá ela e o namorado xingando o Yane o tempo todo na rede social Tipo O que que tá acontecendo, gente? Tá um vira casaca pra lá e pra cá Tomara que o Tiuguinho vire a casaca também Deixa eu ver Dá uma olhadinha quem retweetou Olha quem fez o retweet do retweet Olha que bacana Haluca chamando o Yane de covarde, filha da puta E mais... É, foda, né? Chamando o Mônio tá Tote não falou porra nenhuma de elevador Daí tem porra de elevador de novo Isso Elevador Pô, o Yane tá mandando na live do Tiuguinho, né? Bota print, bota vídeo, bota tudo, né? Tiuguinho perdeu o total controle aqui Ciju, qual é? Entra aí Quer entrar aqui? Quer entrar aqui na live? Fala aí pra gente do que vocês acharam desse vídeo que vocês assistiram Conta pra nós aí Não pode tirar o vídeo do ar, hein? Acho que eles tão vendo aqui a live É possível 11 mil pessoas vendo aqui Eles tão vendo Eles tão vendo Eles tão vendo Opa, o Jair mandou uma mensagem aqui Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, nossa Olha aqui, olha aqui Eu vou mostrar o áudio dele aqui, tá? Daí tô ouvindo a live aí, beleza? Tá Oi, Jim Seguinte Fala pra ele assim, ó Eu aceito entrar na cal Se a Thaís A própria Thaís Não é ele A própria Thaís Autorizar eu vou mostrar a nossa conversa inteira Se ela autorizar com áudio Sim, pode mostrar a nossa conversa inteira Eu entro na cal E mostro pra ele Aí E agora? Dei play aqui, tu ouviu? Ah, porra Não Tá, eu acho que tá com delay aí Mas o pessoal do chat ouviu O pessoal do chat ouviu Eu acho que tá com um pouquinho de delay Eu pausei a live É, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar e sair Eu te mando no Discord, beleza? Beleza O Jean não tá peidando, não Tá peidando, não O Jean não tá peidando, não Ô, Ian Descarrega, meu parceiro Ô, bagulho que eu vou te Pô, mas aí também é foda, né? Assim Não querendo duvidar da boa vontade do Jean Linguiça, tá? Mas essa parada aí Vale pra um e vale pra outro, né? Tanto pro Ian Quanto pro Jean Linguiça também Esse negócio aí Não Fala pra ela se ela permite eu mostrar a conversa inteira Mas quem garante que a conversa não tá manipulada? Quem garante que não apagou mensagem? Que não editou imagem? Que não fez isso? Que não fez aquilo? Que não fez aquilo? Também tem essa porra, né? Isso que é foda Fala, filho Olha o áudio aí Ah, ele tá peidando desde a hora que eu entrei em live, irmão Esse cara é um cagão do caralho Que eu? Que isso? É um cagão Desde a hora que começou essa parada ele tá peidando Quem tá na cal com o Tiuguin? O Ian, né? O principal aliado do Haluca Alguém no áudio Pode comprar a conversa inteira Eu vou entrar na cal e mostro pra ele Eu falo pela Thaís Você pode entrar na cal e mostrar a conversa inteira Mas você esteja preparado porque eu vou mostrar também Ixi Como é que tu pode falar pela Thaís, mano? Ela é uma adulta, né? Eu sou empresário Eu sou empresário dela Pô, a Tiuguin tá de sacanagem, irmão Como é que tu pode falar pela Thaís? Ela é uma adulta Porra, ele é o empresário dela, irmão Porra, aí tu também tá de sacanagem, né, Tiuguin? Eu sou empresário dela há quase dois anos Pode entrar, pode colocar ele aí Pode colocar ele aí Tu não pode simplesmente, tipo, pedir a autorização dela Pra ver se ela dá um ok? A Thaís, ela já me deu a autorização total No momento que eu entrei nessa brincadeira Na sala da viva Eu já tenho a autorização total da Thaís Eu tô chamando ele pra entrar Ele não falou que ia entrar? Tá, calma aí Deixa eu ver o que ele mandou aqui Quando a Thaís me mandar áudio, eu entre Ah, mano, ele é muito frouxo Só com a autorização Só com a autorização Pô, mas aí também o Jean Linguisse, ele tá... Tá peidando Ele tá fazendo a mesma coisa Ele tá fazendo a mesma coisa que ele faz há muito tempo Ele tá soltando a vítima Tá fudido isso, cara Não, cara Ele tá certo, na minha opinião Ele tá certo porque, tipo assim A Thaís é uma adulta, tá ligado? Alguém, na boa Fica tranquilo No episódio 3, fica tranquilo Eu vou mostrar Eu vou mostrar Tá? Inclusive, Jean, eu vou mostrar depois que ela... Que você mandar aquele seu textinho ridículo pra ela Ela é uma adulta Pô, cara, pelo amor de Deus Se ela tem um assessor O assessor vai falar por ela, gente Porra, que isso, gente? Vamos ser... Não, calma aí Vamos ser sinceros, né? Pô, essa área de entretenimento e tudo mais Se tu tem um empresário e um assessor Ele vai falar por você, cara Tu não precisa ficar se pronunciando, tá ligado? Porque a partir do momento que tu deu a autorização O cara vai falar por você, porra É tal como o advogado fala pelo cliente, exato Você vai se rastejando pra ela de novo Depois de você ter feito tudo o que você fez Você vai lá se rastejar pra ela E ela te chutando igual o cachorro morto, tá bom? Então não adianta você ficar falando merda aí O Jean L não pode mostrar conversa privada sem autorização dela O assessor não tem nada a ver com a vida privada dela Pô, pelo amor de Deus, né? Aí que tá sendo inocente para um caralho também, né? Pra galera querendo pagar de louco Usando ela como troféuzinho Cara, você vai passar uma vergonha do caralho, mano Juro por Deus Não tem noção que eu preparei pra você Não só isso Não, e outra Eu ainda não escutei a parte do elevador E ninguém me respondeu aqui A gente tem 12 mil pessoas na live E ninguém me respondeu a respeito do elevador Eu vou te mandar aqui o print Por favor, coloca esse daqui na live Tá bom? Esse daqui é super interessante O Jean perguntou qual é a dificuldade da Thaís mandar um simples áudio Autorizando Se a Thaís não vai chegar perto dele nunca mais, irmão Se ele chegar perto da Thaís E quem vai se resolver com ele sou eu Ih, caralho Chegou porrada Chegou porrada Será que ele tanca o Jean Linguista na porrada? Fica aí a pergunta agora Será que ele tanca na porrada? Deve tancar também, né? Pô, será? Hum, não sei Mas tá correto, Mitch O assessor só pode responder por pronunciamentos públicos Isso aqui é o que, gente? Uma live pra 12 mil pessoas é o que, gente? É um pronunciamento privado? Pô, vocês estão de sacanagem Uma pergunta sincera Assim Assim, né? Eu acho que é Posso estar errado também Tem essa questão O mundo que vai acompanhar isso Ele quis mentir até o final Ele vai se fuder até o final Ele vai se fuder até o final Fica tranquilo Ele tá confiante Mas ela precisa autorizar a exposição do chat privado? Mas aí que tá, cara O Iane está dizendo Que ela deu autorização total pra tudo Tudo Qualquer coisa Então Creio Que Possa Sim Ser mostrado Nas provas dele até agora Tá tudo bem Ele tem as provas dele Eu tenho as minhas Tá tudo certo Ele espera eu postar o vídeo 3 Tá tudo certo Pode ser um blefe Vai lá jogar Roblox Caralho, mano Que Então tá Então o empresário da garota Né Tá blefando Dizendo que pode Mas não pode Pra ele tomar um processo Do meio do cu dele E se fuder na história Tá Então é isso Que porra é essa Tô igual o Chuguin Tô dando risada Ai, mano Um minutinho aqui Que eu tô puxando aqui o print dele Sparpou o nosso Roblox, mano Assim não dá, velho Tô ficando puto já Mas pelo menos assim Pelo que eu entendi Que tu falou até agora Tu entende Os erros de todas as partes, né Tipo, tu não tá passando pano pra ninguém O que que o Gia Tá errado O que que o Digo tá errado O que que o Orochi tá errado Ué, Chuguin Tá todo mundo errado agora? Que bom, né Que bom Pelo menos o Chuguin Ele tá conseguindo enxergar Ele tá fazendo uma autocrítica, né Ele tá enxergando Que tá todo mundo errado, né Começou a pesar, tá O Haluco errou Pro fato de que ele produz conteúdo Pra esse nicho Começa por aí Isso é uma parada Que ele já aprendeu a lição dele Ele mesmo já falou Que isso é uma parada Que ele não vai fazer mais Depois que tudo isso passar O Michio tá errado? Óbvio Ele errou no momento Em que ele ditou uma cal E ele compartilhou uma cal Privada E ele vai responder Pra isso na justiça E ele tem noção disso Ih Vai tomar Eu já falei O Haluco vai cair atirando, mano Ele sabe que vai ser processado O Tonis quer entrar na cal Tu quer deixar Não, eu não falo Com esse maluco, não Esse maluco pra mim É o Nossa, é o Entra na cal E ele vai responder Pra isso na justiça Quem quer entrar na cal Sim Putones quer entrar na cal Tu quer Quem quer entrar na cal Eu não falo Com esse maluco, não Ah, Putones O maluco pra mim É o Nossa, é o É bem pior que o dia O maluco que pinta a cara De capeta E quer imitar o Orochi Pra mim não tem Credibilidade nenhuma Ih Caralho, humilhou, tá Então é o seguinte Tacou lá embaixo, tá O que acontece é Que o Haluco Ele cagou No pau No momento em que ele Editou uma cal E ele compartilhou isso Pra as pessoas verem Ele compartilhou isso Uma cal privada Que é crime E ele tem noção disso Tá Ele tem noção disso Tá E eu conversei muito Com ele sobre isso Só que O que aconteceu é que Todos os limites Foram quebrados No momento em que Começaram a ameaçar A vida dele Ameaçar a vida da mãe dele Ameaçar ele de estupro Ameaçar a mãe de estupro A mandarem fotos de armas De munições E etc Pra ele e pra família Mas tu acha que o Digo tem culpa disso? Pera, tu quer meter agora Que cal privada é crime? Não, porra Ele tá falando Que O Haluca Vai ser processado também Então É o que ele tá falando Ele falou pro Haluca E o Haluca Entendeu O crime que ele cometeu Aí que tá Meet No direito É um jogo de brechas No momento que o Jean Expõe e faz merda Judicialmente Ele não pode usar isso Mais de prova Cara, assim Vou ser sincero com vocês Tá Eu mesmo Meet Não sabia que Expor uma conversa No Discord Era crime Até toda essa treta Do Haluca Porque na minha cabeça O Discord Ele não tava na mesma Juridição do que Uma conversa de telefone Eu não sabia Que tava na mesma legislação Porque pra mim O Discord Era diferente do telefone Tá ligado? Tipo Grampiar telefone Expor conversa Na televisão Eu não sabia Tá ligado? Eu realmente não sabia Quando começou Essa treta do Haluca Vocês me explicaram Que o Discord Também entra na mesma lei De uma conversa De telefone Tá ligado? Eu não tô falando Que o Haluca Sabia ou não sabia Que tava cometendo crime Porque ele cometeu crime Mas eu aposto Que muita gente Também não sabia Que era crime fazer isso No Discord Assim Problemas modernos É que pra mim Quando uma lei Ela é criada Muito tempo atrás Se não tem uma emenda As coisas que vêm Depois da lei Não valem mais Assim na minha cabeça Desculpa Eu sou burro Sou inocente O Digo já fez isso? Na real É uma interpretação da lei É uma conversa Eu acho que o Digo Ele colaborou Pra que a desinformação Acontecesse Afinal ele é o canal De opinião Que mais tem Alcance aí Hoje Dentro desse nicho De vocês E automaticamente Ele só esperou Então O Digo fez isso Mas foi com uns pedos De merda Então Mas até o Haluka Começar essa parada Tipo com a mãe do Sub Com o Jean Linguissa Ele não fazia isso também Com pessoas Que aparentemente Eram erradas Tipo Blusão Mateus Wang E etc Ou eu tô maluco Eu não tô colocando Essas pessoas No mesmo nível de um pedo Tá Eu tô dizendo Que eles Davam exposed Em pessoas Que aparentemente Faziam merda Na internet Né Entendi E o Jean Linguissa Aparentemente Numa exposed Porque supostamente O Haluka Já sabia Que o Jean Linguissa Era Sei lá Redpill Ele Supostamente Assediava Mulheres Algo assim Né Foi por isso Que ele deu Exposed No Jean L Né E na mãe do Sub Ele deu O Exposed Porque supostamente O Sub Perseguia ele E aí ele quis Dar uma lição Nesse Sub No caso O Haluka Estava agindo Como se fosse Um justiceiro Tipo De acordo Com a moral dele Né Tá Então tudo bem É isso que eu quero entender O Digo não é uma pessoa Que eu vou atacar Isso eu também deixei claro Eu não vou atacar o Digo Pelo contrário No vídeo No momento em que eu falo Com o Digo Eu uso exemplos Do próprio Digo Pra lembrar Do porquê Que ele trabalha com a internet O Putão Tá te chamando de arregão Aqui Bunda mole É um bosta Não sabe fazer conteúdo Precisa melhorar muito Pra conseguir fazer conteúdo Ele implorava pro Haluka Essa daí eu vou mostrar também Eu tenho um monte de print dele Implorando pro Haluka Pra gravar conteúdo com o Haluka Ih, fudeu Fudeu até pro Putones Mano Foi querer zoar o Haluka Vai tomar, hein E o Haluka sempre ignorou ele Agora que o Haluka tá no hype Ele tá querendo atacar o Haluka Pra conseguir atenção Vai tomar, hein Ô Putones No vídeo eu chamo você de porrones, mano Eu acho que vai pegar, viu Porrones é legal É isso Mas mandei aí mais um print Coloca aí na live Deixa eu ver Tá, o bagulho O bagulho do Do Digo Que eu te perguntei Eu acho que o Digo Ele tem alguma certa Responsabilidade com o conteúdo dele Tem que ter responsabilidade e tal Eu acho Mas eu também acho Que ele não teve noção Do que isso iria virar Mas tu também não acha que o Haluka Devia ter responsabilidade Na hora de ter feito um vídeo Citando o nome do GL Com certeza Com certeza O Haluka naquele momento Ele simplesmente Foi o que eu já comentei Com alguns streamers O Haluka naquele momento Ele queria tanto provar o ponto dele Que ele simplesmente Tirou o dele da reta E colocou de uma pessoa Que ele não conhecia Que era a Thaís E isso foi algo Que gerou um atrito Absurdo Absurdo Porque ele não conhecia Thaís Então tu entende que Eu entendo O efeito borboleta E esse snowball que gerou Foi por conta do Rui Vinho Sim Toda ação tem uma consequência Hoje o Plutone O GL e o Stott Foram no podcast do Vilela O Vilela ficou perjedaço Eu imagino Ele tem noção disso E a Thaís tem noção Do que ele fez A Thaís ficou puta com ele Xingou ele pra um caralho Só que quando eu sentei E conversei Com os dois em separado E eu entendi Que a conversa E as histórias Que o Haluka me falava Antes mesmo dele saber De toda a versão da Thaís Batia 100% Com a versão da Da minha influenciadora Então assim Mas tu acredita cegamente No Haluka? Ou seja Thaís quis né Que o Haluka Fosse pra Bangu 2 Não é cegamente irmão O Haluka é uma pessoa Que ele é sim persuasivo Assim como digo É persuasivo Assim como eu também Sou persuasivo Pra trabalhar com publicidade A única diferença É como você vai usar Sua persuasão A manipulação e a persuasão Tem dois caminhos Completamente diferentes Se você usa a manipulação Você tá usando isso Pra benefício próprio Pro teu umbigo Onde só você ganha É cara Assim Você recebeu um cara Com maquiagem de capeta Um cavaleiro medieval E o chureque humano No podcast É meio complicado Vocês tem noção disso? Assim Sem querer desmerecer O trabalho de ninguém Mas vocês tem noção Que o lado Supostamente certo É de Um cara Com maquiagem de capeta Um cavaleiro medieval O chureque humano Tá ligado? Isso que é foda Mané O maluco que usa A foto do decu De Boku no Hero O outro que pede 50 reais Pra comprar cigarro O outro que usa O nick de Ramiséis Tá achando que é egípcio? Porra Pega pra caralho É isso que me pega Tá ligado? Pô Não tô querendo desmerecer Os caras Pelo amor de Deus Mas é muito engraçado É engraçado Querendo ou não Já quando você faz isso De ajudar os outros De você criar pontes É outro caminho É outro caminho Quer um exemplo? Eu trabalho com marcas Eu faço conteúdos De publicidade Pro TikTok Quando eu limpo Um criador de conteúdo Com uma marca Ou até mesmo Outros criadores Que não Eu quero ser agenciado Pelo Yane Yane Chega forte Taca ali o contrato No meu peito Me contrata Me contrata Quero um contrato milionário Pode chegar forte São da minha agência Porque eu quero fazer Um trabalho com uma marca Eu tô juntando as pontes Que me interessam Pra eu fazer o trabalho final Pra eu entregar a campanha Pro cliente Eu sou bom, tá? Eu sou bom, tá? O PH Santos falou Que eu sou um grande comunicador Tá? PH Santos, hein? Embaixador da CCXP Tá? PH Santos falou Que eu sou um grande comunicador Tá? Quando ele veio aqui Load Comics Load Comics Falou que eu sou um grande entrevistador Tá? Sou bom Eu Load Comics falou isso Conhece Load Comics? Conhece? Conhece Ele falou, tá? Quero falar nada não, cara Mas Load Comics PH Santos Duas das figuras Imensas Da cultura pop brasileira Falando que o Mitch É um grande comunicador Assim, só jogando pro alto Vai que alguém pega Se eu falar pro cliente Que eu quero tal, tal e tal Influenciador Isso vai ser levado em conta Pelo cliente Se o cliente já tem um trabalho comigo Se o cliente confia no meu trabalho Você consegue entender a linha de raciocínio? Agora, quando você pega Cria um conteúdo voltado Pra canal de opinião Onde você pega Bate em todos os argumentos Que você acredita Você fica indo e voltando Nos mesmos pontos No qual você tem Você pega E é extremamente prolixo O vídeo inteiro Que foi o que aconteceu No momento que ele criou O conteúdo E eu acredito que não foi proposital Mas vocês não foram prolixo De chamar o Digo de prolixo O vídeo todo? Porque ele foi Ele tava fazendo um react Ele tava fazendo um react Ele tava fazendo um react Se ele tava falando o vídeo inteiro Sobre o mesmo algo Mas vocês também Tavam fazendo um react Exatamente Sobre um vídeo Que fica em novo Se vocês tão criticando algo Vocês tem que fazer algo melhor E vocês não fizeram algo melhor Não, mas o algo melhor É o vídeo 3 Nunca foi o vídeo 1 e 2 É isso que vocês não entendeu ainda? O vídeo 1 e 2 Foi totalmente contraditório É isso que vocês não entenderam ainda O vídeo 1 e 2 Era pra quebrar a bolha Enquanto tá só o nicho de vocês Aí nessa conversa Nessa roda viva Vai virar essa putaria aí De todo mundo linchando o Haluca Sem escutar o lado dele Você acha mesmo que eu sou louco De botar o Haluca Pra colocar as provas No momento em que ele tá queimado Com todo mundo da internet? Hummm Talvez eu ache que você seja louco Mas com todo respeito Sendo que sou eu Que tô há 30 dias Caçando todas as provas Estudando cada um desses filhas da puta Que tá em volta do Jean Você acha mesmo que eu ia ser burro Nesse nível? Não, aí não Calma também Irmão Você vai assistir o episódio 3 Todo mundo vai ver o episódio 3 E aí, cara Se vocês quiserem continuar defendendo Esse merda É pra vocês Eu não tenho o que fazer não Paciência Mas o que eu garanto pra vocês É que a bolha foi estourada E eu vou chamar muita atenção De todo mundo que eu achar necessário Pra prestarem atenção No que tá acontecendo nesse nicho Porque de verdade De uma parada Deixa eu terminar a linha de raciocínio Aí você fala Pra mim O que o Digo faz É um conteúdo O conteúdo dele Num geral O que ele cria Ele é um cara com uma oratória ímpar Ele é muito talentoso Ele é foda O queixinho dele Queixinho de pepeca Que ele tem é foda O problema É que o que ele faz hoje Pro nicho que ele faz Ele tá se fudendo cada vez mais Ele não percebe isso ainda Mas ele vai acabar Com o psicológico dele Em poucos meses Se ele continuar fazendo Esse tipo de conteúdo E eu falo isso no vídeo E eu uso exemplos Que ele mesmo falou No passado Com palavras dele Pô, mas assim É o que eu tô falando Cara O Yannick tá com uma confiança Muito grande Deixa eu entender na parada Assim Ele pode tá até errado Na parada Mas ele tá muito confiante Cara Isso tem que ser dito Tá Um ser humano Confiante Como esse Yannick tá É difícil de ver Tá E fica aí a dica Tá galera Quando vocês na vida Quiserem fazer algo Vai confiante Tu pode ter certeza Que as vezes vai dar merda Mas vai confiante legal Ó Tirar de letra Tá ligado? Pra explicar isso pra ele Tanto que no final do vídeo 3 O Diego vai receber um áudio E ele vai receber o meu contato Pra quando ele quiser Entrar em contato comigo E a hora que ele achar necessário E ele tiver vontade A hora que passar o período Dessa loucura toda Ele vai me ligar Ele vai me avisar Eu vou mandar passagens aéreas Pra ele lá de Cabo Frio Pra ele vir até São Paulo Conversar comigo O que? Seja sobre essa merda Toda que aconteceu Ou seja sobre qualquer assunto Que ele queira conversar Ih Que isso cara Vai mandar jatinho Só que pra mim É muito triste ver um cara Que é tão talentoso Tá num nicho tão bosta Que é um nicho de fofoca Ou seja né Vocês entenderam a parada né Ou seja O Yannick Vê muito talento no Diego Né Depois do vídeo 3 Ele vai fazer o que? Ele vai pegar o Diego E vai tacar na agência dele E vai botar o Diego Pra fazer outro tipo de conteúdo Pô esse Yannick Ele não é burro não hein Vou te falar pra vocês Vocês tão achando Que o Yannick é burro Ele não é burro De burro ele não tem nada De burro ele não tem nada Ele vai pegar o Diego Ele não tá falando O Diego tem uma oratória Impa e tal E ele vai falar pro Diego Que esse nicho de fofoca Que ele tá Vai destruir ele Ou seja Ele vai transformar o Diego Na maior celebridade Nesse país E o Diego tem potencial pra isso Pô mané Esse Pô agora eu tô achando Que o Jair Linguiça De fato tava no Bangu 2 Tá ligado E mais Ao mesmo tempo Ele pega o Diego Pro lado dele Tá ligado Pô eu acho realmente Que O Jair Linguiça Vai pra Bangu 2 Tá ligado O cara tá muito confiante Cara E ele tá até mandando papo Foi contratar o Diego Pô gente Desculpa Perdão galera Vocês tão ligado né Vocês tão ligado né Que vai dar merda Pro lado do Jair Linguiça né Pra mim isso é nicho de fofoca Vocês vão me desculpar É um nicho de fofoca Não deixa de ser nicho de fofoca Tá Mas você não acha Assim mano Vou falar Vou falar uma opinião minha Sobre o que foi levantado Sobre o Diego No vídeo 1 e vídeo 2 Diante de tudo isso Que tu falou Pô o Diego é um cara talentoso E tal Queria dar um toque nele e tal Mas Um toque no Diego Que isso também né O Thioguinho Aí vão com calma também né Pô Nem se conhece ainda Quer dar um toque Mano Vocês falaram basicamente Que vai processar o cara No civil e no criminal Que o cara tipo É o culpado de tudo Botando tudo nas costas dele Tipo passando pano Pra todas as cagadas Que o Haluca fez Como se ele fosse um grande Perseguido Coitadinho E agora tu tá me falando Outra coisa aqui na calma Não Essa é minha opinião Essa é minha opinião Você tem que entender Que a minha opinião Não é a opinião do Haluca A minha opinião A minha opinião E eu falei isso pro Haluca Eu deixei isso bem claro pra ele Tudo que aconteceu Desde que isso começou Tem sim Uma parcela de culpa Do Digo Uma grande parcela de culpa Do Digo Porque o Digo É sim um grande comunicador Mas também tem a parcela de culpa Do Haluca Porque em vez dele chegar E mandar o papo reto Mostrar a calma original Ele tirou o dele da reta E simplesmente pegou E colocou o da Thaís na reta Eu acho que nem é o ponto Nem é o ponto de mostrar A calma original não O ponto era de Simplesmente ter tipo Resolvido com uma pessoa normal Pedido desculpa E falado assim Mano Tu tá mal por conta do vídeo Tu tá mal Então relaxa Ele não tava errado Ele não tava errado Ele não tava errado Mas tu acabou de falar Em relação ao Digo Em relação ao Digo O Haluca não estava errado Mas tu acabou de falar Que ele foi errado De ter exposto o Digo Tu acabou de falar Uma coisa não anula a outra Uma coisa não anula a outra É isso que vocês não tão entendendo O fato dele ter errado E feito essa merda O fato do Haluca ter errado Que o cara está falando Tio Vê se tu entende Vou te explicar tá É que o Haluca Expôs uma conversa Com o Digo Editada Além de expô A porra da conversa Ela estava editada Entendeu O que o Haluca Tá falando Que o Haluca Está correto É sobre o Jean Ser um grande Supostamente Filho da puta No fato de que o Haluca Descobriu um psicopata Vitimista Entende Psicopata Cara Sério mesmo Sim 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 Psicopata Vitimista Psicopata É um pelo Mas não tem problema Vocês vão perceber aí com o tempo Fica tranquilo É que tipo assim mano Pô se esse cara Não zoando tanto lá O bagulho do tipo Ah Psicanalista Pô se chama o cara De psicopata Baseado Ele tá dando a entender Que a justificada Não é Irmão Vou te explicar mais uma vez Presta atenção Vou dar mais uma chance Pra você O Ian está falando O Ian está falando Que o Haluca errou Em gravar uma conversa Editar E postar a conversa Crime 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 Bangu 2 Entendeu Só que o Haluca está certo Sobre o Jean Supostamente Ser alguém ruim Entendeu O Haluca está certo Sobre o Jean Ser alguém ruim Supostamente Mas está errado Em ter Divulgado Uma conversa gravada E ainda por cima Editada Entendeu Ou não entendeu Se tu não entendeu Tudo bem Mas por enquanto É uma palavra contra a outra Baseado em que Como o Haluca gosta de falar Baseado em que Calma Isso daí eu vou mostrar também Eu vou mostrar Mas não há o que tu mostre Eu não vou Eu não vou Estragar a surpresa Você acha que 30 dias Preparando esse conteúdo Maravilhoso pra vocês Eu vou estragar a surpresa agora Ianis Não há o que tu mostre Não há o que tu mostre Que comprove um laudo médico De psiquiatria Falando que o Jean é um psicopata Ah não Mas pode ficar tranquilo Que a gente vai atrás disso também Ih vai até Do laudo Vai até atrás do laudo Pra provar Que o Jean Ele é psicopata Aí é foda Com as vítimas que a gente tem Com as histórias que a gente tem A gente vai atrás disso Entendeu E eu vou deixar bem claro pro Jean Eu vou falar a mesma coisa Que ele tá peitando Mas vai atrás disso como? Tu vai pegar o Jean de Arrasto E levar pro psiquiatra? Não Não irmão Eu vou atrás do Jean juridicamente Com a minha influenciadora E com quem mais Tiver passado pelo caminho dele E quisesse pronunciar A partir de agora Eu vou ajudar Eu vou dar o suporte Se for necessário Porque as histórias bateram Antes mesmo do Haluka Ter um mínimo de noção Da história da Thaís Entende? Antes mesmo de eu falar Qualquer coisa da história da Thaís O Haluka me falou Coisas que eu já sabia Coisas que eu já tinha escutado Tipo que um Isso pega legal Irmão Tipo não Não precisa falar tudo O Jean tem um perfil O Jean tem um perfil Que ele gosta de procurar O negócio dele é São meninas fragilizadas Psicologicamente Anorexicas Então ele tá bem fodido Ele tá bem fodido Porque eu vou montar tudo isso Junto com as advogadas Ele tá muito O que é alguém psicopata? Pô, não é possível, cara Pô, não é possível Uma coisa dessa, cara Muito fodido Eu vou atrás Calma aí, calma aí O Jean tem um padrão Tem, tem um padrão E eu tenho algumas testemunhas já Tá escutando, Jean? Eu tenho algumas testemunhas suas Entendeu? Então pode ficar tranquilo O meu foco aqui De entrar nessa live É apenas pra deixar bem claro Que eu vou apresentar as provas Que vocês tínhamos pedido E não ia ser O famoso Minha noite conto, né? Não, não Minha noite conto não, irmão Desde o começo A ideia Era o terceiro vídeo Eu mostrar as provas E não o Raluca Porque como eu já falei O Raluca não tá com moral Ele tá mais sujo Que pau de galinheiro Entendeu? Então assim O Raluca tá mais sujo Que pau de galinheiro? Caralho Tirou pra berra do Raluca Hoje eu entreguei O primeiro spoiler Pra vocês hoje Que bom que tu sabe disso Agora a gente tava achando Que tu tava passando pano Pra tudo que tu tava Não, não tô passando pano E o Raluca tem completa Nação disso Ele tem completa nação disso Ele sabe exatamente O que ele errou Porque eu critiquei ele Pra um caralho A gente discutiu Eu falei pra ele Que ele vai assumir O erro dele Ih, caralho No momento depois Que ele pegar E eu fizer esse posicionamento O Raluca vai sim Pedir desculpas Pelos erros Que ele cometeu Ih, caralho Pelos erros Que ele cometeu Não pelos erros Que o Jean E o que ele fez O Jean sabia Do sexo biológico do Raluca O Jean não é gay O Jean abraçou Uma causa Que não significa nada Pra ele Não significa nada Pra ele É, de fato Aparentemente Ele não é gay mesmo não Então Aparentemente Pra mim, cara Aparentemente São só palavras vazias Como que ele sabia Do sexo biológico do Raluca Me explica isso Porque na cal Eu tenho isso provado No momento em que ele fala No momento em que Eu acho que o chat Ainda não entendeu Que o Jean Não tá defendendo o Raluca, gente O Jean está defendendo A cliente dele A TikToker Que supostamente Foi assediada Entendeu, chat? Ele não está defendendo O Raluca Ele literalmente Durante 31 minutos Está criticando o Raluca Eu ainda não entendi Em qual parte O meu chat Tá achando Que ele está Defendendo o Raluca Eu não entendi Essa parte ainda, cara Não é o meu zap Que tá pitando não, mano É o zap do Tchugin, mano No momento em que ele fala O trecho Então eu vou atacar O meu esperma Em outra O Raluca tava falando Que não tinha intenções De ter filhos Porque ele não gosta Ele não quer ter filhos Ele quer tirar o útero Entendeu? E aí o Jean fala assim Ah, não, isso é atacar O meu esperma em outra Aí o Raluca vira pra ele E fala assim Ah, mas aí é problema seu Aí você que se vire com a outra mulher Entendeu? Então assim Eu já sabia assim Ele sabia assim Mano Assim Desculpa Não, não, não Tá, tá, tá Não, tudo bem Pode ser isso Papo reto Você não acha que isso Foi uma piada de muito Mal gosto, cara Não Não, o Raluca Ele realmente pensa isso Não, calma aí Calma aí Calma aí Tchugin Pô, vai ter que explicar De novo pro Tchugin, cara Vai ter que explicar De novo pro Tchugin Se de fato Houve uma conversa Onde o Jean Falou que queria ter Filhos com o Raluca E o Raluca falou Que não queria ter filhos E o Jean falou Ah, então Eu vou tacar meu esperma em outra Então, isso quer dizer Que o Jean sabia Que o Raluca Era biologicamente mulher Né Se houve Exatamente Essa conversa Da forma que foi Então A questão aqui Não é A piada De muito mal gosto Né É o fato De que ele já sabia Porra Não, não, não Foi uma piada De muito mal gosto Só que outras frases Que ele falou anteriormente Como por exemplo No momento em que ele E assim Se o Jean Linguiça Faz esse tipo de piada No off Sendo que ele tem Um suposto título De Red Pill Meio que Acaba casando uma coisa Na outra Entendeu Assim Supostamente Claro E de fato Tem esse áudio do Jean Esse áudio Já foi exposto na internet Vimos aqui Não vimos a conversa inteira Mas esse áudio Foi exposto sim A adolescência Tardia Ele vira e fala assim Eu e o Stott A gente fala muito Sobre a vida E a gente chegou A conclusão Que na verdade As mulheres Depois dos 25 Elas não querem saber De beleza Elas querem saber De conforto Ou seja Querendo falar Que a Thaís Estava com o Ther Mulher tem que saber De conforto mesmo Desde que Todo mundo O ser humano Desde que ele nasce Ele tem que procurar conforto Essa é a grande verdade Esse negócio aí Que só pode ter conforto Na aposentadoria Não existe mais Se a mulher com 25 anos Ela pode ter conforto Tem que ter conforto mesmo Todo mundo tem que ter conforto A sociedade industrial É muito cruel Por dinheiro? É isso? Você sabe quando eles ganham Seu palhaço? Você tem noção Quanto o Ther Ganha o seu trouxo? Você tem noção Quanto a Thaís Tira Eu que fecho Todos os contratos Da Thaís Como que você fala isso? E mais uma coisa Gui Você mesmo E isso é uma coisa Que eu coloquei No meu Twitter hoje Você pegou Em um dos seus prints Você colocou Espalhem isso A Thaís E tem um contrato E eu espero Desmentir isso Em live ontem Ótimo Não vai ser Colocar no Twitter E nas redes sociais Isso aí Isso aí era um boato Que rolava nos bastidores Sim Que tinha uma cláusula Tá ligado Que Aí a tal cláusula Que o meu chat Ficou Não Mith Você precisa entender Que na verdade A Thaís está fazendo isso Para ganhar dinheiro Porque tem uma cláusula Que ela tem que pagar Não sei quantos milhões Para o empresário Porque é isso Que no outro Mith Mith Ela é interesseira Mith A garota é interesseira Mith Mith tem uma cláusula Mith Sendo que era um boato Tá vendo Como Vocês são facilmente manipuláveis Vocês ficam zoando o Haluca Vocês ficam zoando o pessoal Que é manipulado pelo Haluca Mas vocês acabam sendo manipulados Iguais Cara Vocês acabam caindo em histórias De carostinhas de internet Cara E eu não tô imune a isso não Tá Eu também caio Direto Mas vocês tem que saber Reconhecer rápido Galera Quer dizer Quando eu caio num conto de internet Na hora eu me ligo Ih Tô sendo burro Mas tem gente Que cai em conto de internet E vai até o fim Cara Que tinha uma cláusula aí No contrato Que talvez A Thaís A Thaís esteja mentindo Por conta de Ela tá motivada A não pagar essa cláusula Ela vai até o fim Pra não perder dinheiro Mas como tu é o dono da agência Né Como tu é o dono da agência E Enfim Tu não perderia nada com isso Tá ligado Tu iria ganhar ainda Eu falei essa porra Lembra que eu falei essa porra Aí o pessoal do chat Mas Mitch vai ver Ele quer provar Que ela na verdade Não mentiu Porque ele poderia ganhar Muito mais com ela Estando na agência Do que com ela pagando a multa Eu lembro disso Como se fosse uma cláusula Te protegendo Eu só entrei nisso Eu só entrei nisso Porque Porque Eu tenho muito mais a perder Do que o Jean Eu tenho muito mais a perder Que o Haluka Eu tenho muito mais a perder Que a Thaís Eu só entrei nisso Pra dar a cara a tapa E pra mostrar que o Jean É um mentiroso do caralho E eu vou provar isso Isso aí eu entendi Em relação a uma pergunta Que todo mundo tá fazendo Em relação ao Haluka Ter deletado o vídeo Ele não deletou o vídeo Eu arquivo Eu caí nessa fake news Eu te perdoo Veio o vídeo Porque o canal do Haluka Tomou strike E ele não conseguiria soltar Pô, mas é sempre assim Já notaram? Eu não tô dizendo Que aconteceu Mas já notaram Que quando mulher É assediada Por alguém famoso E elas expõem É sempre esse papo Ah, ela tá fazendo isso Pra ganhar dinheiro Tá fazendo isso aí Pra poder ficar rica Tá fazendo isso aí Pra poder Não ser processada Tá Sempre surge esse papo, né Então realmente Não me espanta Esse papo Da multa Né Ser uma fake news Não me espanta Em nenhum momento Eu sempre duvidei Dessa porra Só que meu chat Ficou o tempo todo Socando isso Na minha cabeça E eu falei Tá, chat Tudo bem Então tem uma multa, tá E eu ainda botei O bagulho da multa Em dúvida Por que que O empresário dela O dono da agência Estaria tão motivado A provar Que ela não mentiu Se ele vai ganhar Porra do dinheiro Da multa Não, Mitch Você tem que entender, Mitch Você tem que entender, Mitch Mitch, Mitch, Mitch Fui deixando Fui deixando rolar Fake news Essa porra Tá vendo? Tá vendo, chat? Porra, aí que vocês duvidam ainda de mim Do Mitch Tal os vídeos que a gente iria dar sequência No dia que a gente ia postar o episódio 2 O canal dele tomou um strike Eu vou postar o print Eu vou mostrar o print também do strike Pode deixar Vou colocar no meu Twitter E aí Eu mesmo falei pro Raluca Falei Raluca Eu acho que de coração A gente pode subir isso A gente pode subir isso Diretamente pelo meu canal Não tem problema nenhum com isso O meu canal não está monetizando Ele nem Eu tava com esse canal desativado Há mais de dois anos Três anos Então a gente colocou lá justamente E eu alterei sim O áudio final Do episódio 1 Porque tinha sim tomado strike De uma música que é super antiga E a partir do momento Que isso monetizar um dia sim Isso daí vai pro Raluca Isso vai pro Raluca Tem muita gente que faturou em cima dele Você acha que depois que isso passar Ele não tem o direito também De ter a segurança dele? Independente do rancor E dos atrizes que você tem entre eles Você acha que Depois de tudo que ele se fodeu Você acha que ele não tem o direito Do AdSense dele também? Depois de ter informado Todo AdSense Tudo em cima dele? Quer a minha opinião pessoal? Eu quero a sua opinião Eu quero a sua opinião Racional Não a sua opinião emocional Como Como Racional Não sim, beleza Como ele Mas aí tu tá pedindo demais Do Tio Guim, né? Uma opinião racional Do Tio Guim? Porra Aí tu tá Desculpa, nada a ver Nada a ver Tio Guim Foi mal Pô, vacilei aqui Passei do ponto Foi mal Fez o vídeo Teve o trabalho de postar Teve o trabalho de lá Com todo respeito Pra fazer o bagulho Porque ele fica com dinheiro Tá ligado? Ótimo A única coisa É o público entender Que tipo assim Dá pra assistir o vídeo dele Com o adblock ligado Ou sei lá Tipo, não quer dar dinheiro pra ele Não gosta do cara Faça os seus meninos aí Mas agora Ele receber o próprio dinheiro dele Pelo vídeo dele Não acha errado Tipo, isso Nunca falei isso Tá ligado? E ok, beleza É a parte dele É a parte dele Entendeu? Ele se fudeu pra caralho Sofreu um cancelamento O Haluca Ele tá em São Paulo Há mais de duas semanas A minha proteção Porque lá na cidade Onde ele mora Ele tava sendo ameaçado de morte Caralho Ele tava sendo ameaçado de morte As pessoas estavam falando Que eu estou pra ele na rua Ele não conseguia ir até Até o mercado Que as pessoas mandavam Uma mensagem pra ele Em todos os lugares Falando que iam matar ele Se virem ele de novo Em tal mercado Em tal lugar Em tal farmácia Tá E qual é Pior que eu não duvido, mané Não duvido Não duvido real Não duvido O pessoal passa do ponto Num nível absurdo O pessoal mandou aqui Antes que eu me esqueça Cara, eu me esqueci dez vezes já Olha só Isso com certeza tá rolando Isso com certeza tá rolando Não é só com o Haluca não, cara Qualquer pessoa na internet Que acaba envolvida Numa confusão Ela acaba ficando Disposta Sério que você vai ficar falando Do nome desse cara? Pra mim esse cara não é criador não, mano Não, é que ele mandou aqui Pra ti aqui, ó Eu vim pra falar contigo, irmão Eu vim pra falar contigo Não vim pra ouvir a voz desse cara Só que ele mesmo pode mostrar Os áudios aqui Se tu quiser Pra debater contigo, tá ligado? Não, eu não quero Porque se o Haluca Se o Haluca quiser Dar a resposta dele Pro Putones Depois que tudo isso acabar Ele vai poder dar a resposta Eu não tenho nada Que ficar confrontando Quem não é o meu problema O meu problema aqui é o Jan L O meu foco aqui é o Jan L Por isso que eu não vou atacar o Digo Não vou atacar você Eu não vou atacar Quem vai fazer tudo isso É o Haluca Se ele quiser se posicionar E se defender Perante os conteúdos Que vocês criaram Ele vai se defender Não eu Entendeu? A questão é que O que aconteceu com ele Foi um linchamento virtual Antes mesmo dele conseguir Realmente mostrar as provas Arregão Arregão É o Jaelle Que pegou e falou Eu não vi você colocando O print do elevador Você colocou aí? Coloquei Colocou? Calma aí Vamos perguntar de novo Pessoal Cadê o elevador, Jan? Só quero que se lembre Que eu tenho todas as provas Necessárias Pra mostrar que alguém Sim, traiu o namorado E tá me acusando Amplia Amplia aí Pra todo mundo ver Bonitinho Amplia Pode ampliar Caralho, hein Pô, mané Como é que o pessoal Tá falando que o Yane Foi medroso Se o Yane aceitou Ir numa live Do Tio Gin Com 12 mil pessoas Que vão cair em cima dele E ainda tá mandando No Tio Gin, mané Pô, desculpa, galera O Yane Ele foi forte aqui, tá Ele pode até estar errado Mas que ele Botou uma pressão Ele botou, tá Em tela grande Foi Tá se fazendo de vítima Tá me acusando de um crime Pra tentar se safar Se fazendo de vítima Eu quero gozar Desculpa, me quebrou Isso aí Mas é Ele só deu risada Eu tô É Ele mandou uma foto do elevador, cara Tipo É, uau Meu Deus, que prova Eu tô pedindo pra ele Agora eu tô falando na live Com quase 15 mil pessoas Que se ele mostrar os vídeos Desse elevador Onde eu tô dando autorização total E a minha prova Pra todo mundo Se eles quiserem Eu posto nos meus stories Se ele mostrar esse vídeo Onde ele de fato Mostra que teve um beijo consensual Entre ele e a Thaís Porque ele falou isso Eu dou 200 mil reais pra ele Os meus 50% Os meus 50% da agência Deu a minha conta do TikTok Com 3 milhões e meio Ele pode ficar com tudo que eu tenho Caralho O que que ele acha? Por que que ninguém tá pedindo pra ele? 200 E por que que o tio Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Podemos ir? Concluir algo aqui? Pô, mané Se O Yane Está dizendo Que o Jean L Tem uma prova Conclusiva Pra provar que é inocente Tá ligado? E se ele postar essa prova Ele ganha 200 mil reais 50% de uma empresa De TikTok E um TikTok Com 3 milhões de cabeça Além de ficar comprovado Que ele é totalmente inocente Por que que ele não posta A porra do vídeo? Hein? Me fala aí Papo reto agora Papo sério Por que que ele não posta O vídeo, mano? Ah, mas se ele postar o vídeo Vai deixar de ser uma prova Meet Mas não é Se no vídeo Comprova que ele foi inocente Ele não vai precisar Ter uma prova Porque ele vai ser Comprovadamente inocente Né? Vai ficar com uma garota Mentirosa Né? Ou eu tô pensando errado? Desculpa Porque se a parada Do elevador O vídeo do elevador Comprova quem tá certo Quem tá errado Se ele posta o vídeo Na internet Ele vai ficar como inocente Aparentemente Esse vídeo não existe Não tem câmera no elevador Assim, cara Eu acho meio esquisito Não ter câmera no elevador Desculpa Que eu saiba Todo elevador tem câmera Hoje em dia Principalmente Pra casos como esse De assédio De furto E etc A não ser que seja Um elevador antigo Tá? E assim Foi em São Paulo Santa Catarina Não sei Mas esses elevadores Em prédios mais modernos Tem câmera Né? No Vilela Falaram que é o elevador Do shopping Porque eles iam Na mesma academia De shopping Pô Elevador de shopping Tem câmera, cara Tem não? Pensa comigo, tá, gente? Shopping Se você for furtado Dentro de um shopping Você tem que provar Que foi furtado Tem que ter câmera, cara Se não tivesse câmera Dentro de um elevador De shopping Ia ser uma loucura O que ia rolar De loucura Dentro de um elevador De shopping Tem que ter câmera, cara Tem que ter câmera Então, tão forçando A versão que não tem câmera No elevador Tô desde ontem vendo Essa versão Pô, mané Mas eu acho que isso aí Não tá muito certo, não Sei lá Tem Bora Você consegue pagar Todos os processos Ainda aí pra Aruba Pra as Maldivas Se divertir, mano Maldivas é bacana, hein Bora, mano Bom Eu não tenho problema Nenhum com isso Perante a tudo que eu vi Que ele me mostrou Sinceramente, assim Eu ainda tenho o pé atrás Ele não mostrou o elevador pra você, né Pode pra eu mostrar Você é o melhor amigo dele Melhor amigo, cara Conheço o cara Dessa treta, velho Mas o cara Eu considero ele pra caralho Porque ele me ajudou Me estender a mão Num momento ruim, cara Eu gosto dele pra caralho Infelizmente é isso, mano Eu sei que tu não gosta Ele disse que só vai mostrar No vídeo com autorização da Thaís Dele, mas O cara tava lá Quando eu mais precisava, irmão Quando eu tava passando fome Sem gás em casa Ele tava lá pra me estender a mão E o que eu não gostei O que eu não gostei É tu me chamar de puta vendida No teu story Sendo que eu fui lá Numa boa conversar contigo, tá ligado? Porra Como é que é, cara? Assim, Thiuguin Não querendo te chamar De puta vendida Pelo amor de Deus Mas a partir do momento Que tu fala Que tu tá do lado do Djan Porque você não tinha Nada pra comer em casa E não tinha gás E ele pagou as coisas pra você Dá a entender Né Que supostamente Você acabou criando Uma afeição por ele Porque ele estava te auxiliando Né Pensei errado Meu raciocínio foi errado Desculpa Perdão Não tô dizendo Que o Thiuguin Se vendeu Tô dizendo Que dá a entender Né E aí No meio da confusão Né Tu soltar um Ah, sua puta vendida Pro Thiuguin Eu até entendo, né O calor do momento Não foi? Como é que é, parceira? Ah, é papo reto mesmo Que tu vai fazer essa sacanagem Com o cara Papo reto, irmão Se o problema era dinheiro Você tava ganhando dinheiro Com as lives Não, isso foi antes Eu não tava nem postando vídeo Foi antes de eu postar O meu primeiro vídeo É dinheiro pra comer Pra ter sustento Pra ter uma base Básica na tua casa Que você precisa É só você falar Isso nas suas lives A galera Olha aí quando você tá Sim, mas essas lives Foram depois, cara Eu comecei a fazer live Eu não tava trampando Tava sem postar, viado Que você não sabe se o cara Tá completamente idôneo É isso que eu não entendo Não só você Como diversos outros Cara, foi antes Foi antes de eu postar um vídeo Foi antes de eu postar o vídeo Do Raluca Antes de eu Sequer Sequer me meter nessa treta O cara me estendeu a mão e me ajudou A galera inventando corte Eles querem falar qualquer coisa Pra tentar invalidar o que eu tô falando Vocês podem falar o que vocês quiserem Não, tu não tá Tu não tá Quando a galera ler o meu Twitter E olhar o meu Instagram Podem ficar tranquilos Eu vou continuar Tacando a merda no ventilador Eu vou continuar mostrando Quem é esse babaca Eu não tenho medo de você não, Jean Então é lixo, irmão Galera, olha só Tá vendo aqui do lado Esse... Essa meta aqui? Então, é a minha meta, tá? 2 mil Tá em 1622 Tá quase completando a meta Manda pix pra mim, galera Pra gente completar essa meta Até o final do vídeo Vai mandando Vai mandando Pode mandar que vai completar rapidinho É pra mim ajudar Taca no meu bolso Você pode ter se escondido aí Na saia de todos os seus amigos De todos esses youtubers De canal de opinião Você achou que eu tava brincando, né? Olha aqui, ó Parece meme do júri Você achou que eu tava brincando, né? Vou botar lá, pô Tô aqui, pô É isso Tô aqui E eu tô esperando você mostrar as provas do elevador E eu quero ver a internet pedir pra ele também as provas do elevador Pra quem quiser ver os 4 ângulos do elevador Inclusive... Mas todas as prints que tu mostrou De ele falando do elevador Ele não falou que tem gravação Ele só mandou a foto do elevador Não é? Não é? Agora... Opa! Parece que... Sabe o que tá aparecendo? Parece que ele alugou um apartamento na tua cabeça, irmão Não, não, não Você tá repetindo as coisas que ele tá te mandando aí no Discord agora, irmão O que que tá acontecendo, Jiguin? Eu não tô repetindo nada, cara Eu tô com a tela aberta aqui, cara O argumento muda muito rápido de uma hora pra outra Não, velho, calma É que tipo assim Parei... É que assim, em nenhum momento Ele falou dessa... Ó, tu me mandou dois prints, tá? Ó, vamos lá Tu me mandou uma da Ju com a foto do elevador Sim Aí tu me mandou... Aliás, você colocou esse vídeo Eu quero que você coloque esse vídeo aqui, ó Vamos lá Vou te mandar mais um aqui Que é bem bacana Esse daqui você vai te colocar pra tocar Que agora vocês vão entender o pu-pu-pu-pu-pu-pu Puh-pu-pu-pu-pu Ah, eu quero A gente viu o teu story Vocês viram? Vocês viram? Vamos ver de novo Pra quem entrou e não viu Eu gostei, cara Que o tio Guinho, ele mostrou a conversa completa, né De como o Haluka deu 50 reais pra ele E aí a conversa completa Ela é muito engraçada Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Eu tenho ela aqui, cara Eu gosto muito dessa conversa, cara É... Ela tá aqui, ó Eu tenho ela aqui em mãos Ó O tio Guinho, aparentemente, fala pro Haluka Que tá sem grana, né E que ele tem muita ansiedade E tá sem dinheiro pra fumar E o Haluka fala Quer uma grana emprestada? Não ligo de te ajudar E ele fala Eu tenho medo de exercício Tu sabe como eu sou Quando eu começo a ficar viciado Treino 4x6 por dia Entendo Não consigo ficar em casa direito Tô sempre correndo Eu sou muito 8x80 Porque aparentemente o tio Guinho tava com ansiedade Crise de ansiedade E o Haluka falou Sim, mas enfim Você não respondeu a minha pergunta Você precisa de grana, né? Aqui, grana emprestada Aceita, por favor Eu, mais do que ninguém Sei o quanto é insuportável ficar sem cigarro E aí, o Haluka emprestou os 50 reais pro tio Guinho comprar cigarro Aparentemente O tio Guinho falou pro Haluka que estava tendo crise de ansiedade Estava sem grana e tudo mais E o Haluka ofereceu emprestar uma grana pro tio Guinho Aí o tio Guinho postou esse print Pra poder provar que foi o Haluka que insistiu em dar o dinheiro Que ele não pediu nada Pô, mas assim Vendo esse print Pô, faz parecer que o Haluka é gente boa, tá ligado? Que ele tá sendo empático com o tio Guinho Tá ligado a parada? O tio Guinho, ele é meio bobão, cara E eu não tô nem falando isso de maldade, não Ele não entende as paradas que ele mesmo tá postando, tá ligado? Ele tweetra de bagulho Que às vezes pode ser usado contra ele mesmo, tá ligado? Ele não saca, mano Ele mesmo tweetou essa porra, véi É muito engraçado, cara Será que eles tiraram do ar? Não tira do ar não, hein, pessoal Não tira do ar não Vai ser pior se tirarem do ar Coloca aqui, ó A partir do 14 e 15 E pode colocar em tela cheia Manda o link, manda o link Não pode colocar em tela cheia Coloca em tela cheia 14 e 15 Vamos aí, 14 e 15 Foi, vamos ver É nem fudendo mais E após isso, ele também falou que a máscara do Jean está prestes a cair E que teremos... Tá, daí tem uma print aqui Não conta pra ninguém, mas a máscara dele tá pra cair Ela vai... Mais um detalhe, tá? Mais um detalhe Mais um detalhe Tanto a... Tanto a... A Ju quanto o Gabriel Eu acho que a Ju que é a dona desse canal, né? A Ju fez questão de colocar um framezinho Um framezinho muito rápido Onde não tinha... E eu falei sobre isso O rapaz perguntou no chat Por que o Gabs entrou nessa merda? Essa Ju Quando ela viu que o Haluka supostamente manipulou Ela tinha que ter vazado dessa porra Esse Gabs Que é namorado da Ju Eu acho Acho, né Eu vi por alto Ele tá comprometido no Twitter De uma forma Desde que o Yane entrou na confusão Ele tá o tempo todo no Twitter Falando um monte de coisa Ele não precisava Tá se expondo, cara Porque a treta Não tem nada a ver com ele Ou com essa tal de Ju Ele tinha que tá, ó Metido o pé disso, cara Se afastado Tem gente Que pede pra tomar à toa, cara Os malucos ficam agindo Como se se soubesse de algo Tivesse provas Tivesse envolvido diretamente E eles não sabem de nada Tá ligado? Porra É que acaba tomando à toa Tinha o nome da Thaís Então quando a galera fala Ah, é porque a Thaís Ela não teria sido exposta Se você não tivesse Mandado o texto Isso daí A galera já tava Vinculando o nome da Thaís Faz tempo Faz tempo É vocês que não sabem Porque a Thaís pegou Ela parou de fazer live Ela parou de produzir Porque a galera Entrava na live dela Pra ficar mandando mensagem Mandando donates Chamando ela de vagabunda Xingando ela Sem conhecer ela Sim, mas quem fez vídeo Chamando a Thaís De vadia vagabunda Foi o Haluca, pô Tá lá no vídeo dela, tá ligado? Tá lá no vídeo dela, mano E isso que desencadeou Toda a merda, tá ligado? Você tá entendendo Como eu tô te falando Que independente De tudo que aconteceu Uma coisa não anula a outra Que a Thaís E a minha cliente Então, mas foi o que eu falei também, né? E o Haluca Ou melhor, o Haluca Ele divulgou Errou também Ele vai tomar processo O Iane falou Só que se o G.A.L. Supostamente Tava se vangloriando Pro Haluca Sobre essa história Que pegou a tal da Thaís Quer dizer Que nos bastidores Essa história já tava rolando Porque o G.A.L. Ele não é maluco Se ele estava se vangloriando Pro Haluca Quer dizer que ele vangloriou Pra outras pessoas Vamos ser sinceros Então, essa suposta história Fake Tava rolando nos bastidores O Haluca Ter Exposto essa história Faz o Haluca errado Mas ao mesmo tempo Ele tá expondo Uma história falsa Que Aparentemente Tava rolando também E isso fode Com a imagem da Thaís Então é uma história Muito louca, cara Muito louca Muito, muito louca, cara O Corey Tentando ajudar os caras Os malucos se queimando Eu não sei nem pra que O Corey tá metido nisso, cara Sinceramente Não sei nem pra que O Corey tá metido nisso O Corey tinha que estar Fazendo vídeo de Zelda Tá ligado Vídeo de videogame Ele não tem que se meter na treta Quer falar disso? Faz igual eu O vídeo react Analisa os pontos Fala o que é O que não é Não é se meter Tá ligado Ir lá pro meio Comprar uma briga Porque Mano Tu não tem que botar a mão no fogo Por ninguém A não ser que tu tenha Total sentido Assim Caralho É meu amigo Tá ligado Cinco anos Com esse filho da puta Cinco anos De cima em baixo Ele me provou Que ele tá Tá correto Ele me provou Aí tu vai lá e bota a mão no fogo Por ele Se tu quiser Tá ligado O Tchuguinho tá botando a mão no fogo Pro Jean Linguiça Que ele conheceu Tem menos de um mês Cara Cês entendem a parada Pô Loucura Taís é minha cliente Eu tenho todos os motivos Pra processar o Haluka O Haluka atacou Espois a Taís E eu tô Do lado do Haluka Qual o sentido que isso faz Arriscando a minha agência Pelo amor de Deus Tentando entender isso Então Justamente Mas parece que A galera aqui Não tem o mínimo de QI Não tem o mínimo de QI Vai ficar suave Calma aí Vamos continuar vendo isso aqui Não Não conta pra ninguém Mas a máscara dele Tá pra cair Ele vai provar que Ele vai provar Ela vai provar que ele é assediador Falei com eles hoje Isso me deu Um tesão genuíno Puta merdinha Calma Vamos Vamos continuar Usa a prova de que ele de fato É um assediador Pois é né Que pena que seria se Talvez Talvez Tá talvez Cogitando assim Imaginação ó Pupupu Imagina de novo Tá O jeito vai se provar É uma edição aí É uma edição De um elevador Assim Pupupupu De que foi consensual Nossa ia ser muito Que situação absurda Não tem nada a ver Com o que a gente está falando Imagina Vocês dois serão processados Vocês dois Eu faço questão de processar Hum Vamos tomar Estou te falando Vamos tomar de graça Que porra é essa De elevador Tá Vamos ver se eu entendi Tu entendeu Continua Dá o play Dá o play Continua dando o play Ah tá tá Pera aí 14 Tudo mais Eu não Tá talvez Cogitando assim Imaginação ó Olha ó Olha o Thaís aí Como a Juliana tampou Cadê Ah tá Isso daí Isso daí Antes não tinha tá E aí depois eles fizeram isso daí Nossa realmente hein Aqui A Thaís vai se pronunciar Sobre ele Que censura fantástica Cara Que censura fantástica Foi o Haluka que mandou isso aqui A Thaís vai se pronunciar sobre ele Foi o Haluka Bocudo pra caralho também né Puta que pena Eu ainda falei pra ele Não confio em ninguém Porque todo mundo vai querer Formar em cima de você Todo mundo vai querer te fuder Independente das provas Que a gente tem Você não vai mostrar nada pra ninguém Só que ele confiou nesses dois Porque esses dois chegaram Aí que tá cara Se o tio Gink Que tem todas as provas Né Que o Joel mandou Não sabe do elevador Como é que essa tal de Ju E esse Gabi sabe Pô Vai dar merda Pedindo espaço pra entrar Porque vão ajudar ele E tudo mais Inclusive É quem chamou Quem chamou foi o Haluka né Eles gravaram Eles conseguiram gravar E eles me deram mais uma prova Pra defender o Haluka Eles gravaram o momento que chega E food na casa do Haluka No momento em que chega A comida com ameaças Com Tá acreditando naquele lugar Não é que acreditou irmão Eu tenho provas aqui Que a mãe do Haluka Continua me mandando Que tá chegando coisa até hoje Sabe qual é a parada? O cordeiro Ajoelha-se para mamar Essa é a frase do dia tá Em resumo O cordeiro Ajoelha-se para mamar Essa é a frase Reflexiva Que eu tiro aqui Pra vocês Desse dia Até hoje irmão Mas ele botou Sim 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 Mas ele botou a culpa disso No Ramses Como se o Ramses Tivesse espalhado Os dados específicos dele O Ramses não fez isso O Ramses deixou claro Que o processo tava público Pra todo mundo ir procurar Mas ele censurou em vídeo Ah cara Não entendi Pô Tiuguin Tu tá de sacanagem Tiuguin Porra Tiuguin Caralho Se a porra do Ramses Júlia e os caralhos E os youtubers Não divulgassem Que a porra do processo Tava público Tem um monte de gente Que tá sendo processado agora Público Vocês sabem Que tão sendo processado? Não sabe O Nando Moura Ele só fez isso Depois que já tinha sido divulgado O Nando Moura Pessoais do Raluca Entendeu? Di, eu entendi o que tu quis dizer Ele instigou o pessoal A ir atrás Mas não botou no vídeo Eu entendi Entendi, relaxa E pra mim o Ramses É uma pessoa que não serve Como exemplo Porque transfóbico Ele explanou primeiro O print do Ramses E do vídeo do Nando Moura Não é, cara Esse print Que tá no vídeo do Nando Moura E que tá no vídeo do Ramses Já tava rolando na internet Alguém divulgou antes, cara Eu acho que ele foi transfóbico? Acho, acho E ele Caralho O meu chat adora A Golden Shower, cara Não é possível O meu chat gosta De levar mijada na cara Ele não só fez um vídeo Extremamente sendo transfóbico Como o Nando Moura Também fez um vídeo transfóbico E o Ramses No momento que ele pede desculpas Ah, é, ó Sobrou pro Nando Moura, tá? Ó, ó, ó Eu acho que ele foi transfóbico? Acho, acho E ele Ele não só fez um vídeo Extremamente sendo transfóbico Claro que ele foi, Tiuguin O Ramses postou um vídeo Depois que ele não desculpa Então acho que ele não foi Como o Nando Moura Também fez um vídeo transfóbico E o Ramses No momento que ele pede desculpas Aí, até sobrou pro Nando Moura Que ele alega Que ele vai falar com a Tia Cita Ele não pede desculpas Pro Haluka O Gabs quer entrar em calo contigo Não quero falar com ele Eu vou falar com ele Após o vídeo 3 O processo é público Mas não é todo mundo Que tem que ter acesso Tem que ter OAB Cara, assim Eu não sei como funciona Mas de fato É Tem processo Que você tem que botar O códigozinho lá, né O tu-tu-tu-tu-tu-tu É da OB, né De como advogado Pra poder acessar Tipo o Jus Brasil Essas brincadeiras aí Tu tem que ter O teu códigozinho Pra poder acessar Então De fato É, dá pra pagar pra ver também Eu acho Pra mim esse cara É uma ratazana Ele é Eu não sei como funciona direito Eu não vou dar palco Pra essas duas ratazanas Ninguém mandou Eles quererem brincar Agora vai ter atenção Se eles quiserem se provar Mostrar as verdades dele Mostrar que eles viram os vídeos Faz um vídeo aí Ganha um pouquinho da AdSense Que vocês vão precisar Do dinheiro aí Pra pagar o advogado Vocês dois, tá Porque os dois Juntinhos Casal 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 do Do 2023 Vai ganhar um processo Coletivo Tá Os dois Certo Então se quiserem se defender Eu adianto pra vocês É melhor vocês fazerem Antes de quarta-feira Eu sou advogado? Tu é mesmo Tu é mesmo advogado? Tu é mesmo Advogado? Tu é mesmo advogado? Se tu é advogado Por que tu não liberou Um sub ainda? Não existe advogado Sem sub Advogado é rico O sub escorrega fácil Acho que tu tá de caô, hein? Eu só acredito Que você é advogado Se você me liberar um sub Porque eu vou Por enquanto Tô só participando de live Pra dar um gostinho Pra vocês do que vai acontecer Ah, você é advogado Sem emprego? Tu não é advogado Meu querido Tu é formado em direito Eu espero de verdade Que eles mostrem aí O que que eles Viram pra eles alegarem Com tanta propriedade Do vídeo Eu sei que eles não viram Porra nenhuma Só criam views e etc Então é isso Bom, Guinho Eu vou sair aqui E qualquer coisa aí Tu quer falar alguma coisa Que tu esqueceu, cara? Não, não quero falar nada Só quero falar que o Jean Se ele tiver coragem Ele vai assistir esse vídeo 3 aí Com muito carinho E em live Já que ele é corajoso E que a partir de agora Qualquer merda que ele falar Que o Stott falar E que eu vejo Que eles tão mentindo Tão inventando A partir de agora Eu tô sem pudor nenhum Aí os caras foram ainda Lá no podcast, né? Eles falaram muita merda No podcast, gente Vocês viram? Falam muita merda no ventilador Então toma muito cuidado Que eu vou colocar no meu Twitter No meu Instagram Eu não tenho mais nada a perder Eu já botei minha agência aqui Na posse Beleza? Então fica tranquilo Fechou? Falou, Guinho Tchau, tchau Falou, mano Valeu Caralho, mano E aí? E aí? Pô, vou te falar Que tô bem ansioso, hein, cara Por esse vídeo 3, hein, cara Tô começando a achar Que de fato O Raluca vai cair tirando O Raluca vai cair Mas O Gelli vai cair junto E no final O Iane Vai ser o grande vencedor E ainda por cima Vai limpar a imagem Da TikToker dele E ainda vai contratar o Digo Puta que opário Esse aí é gênio, hein E muitos disseram Que ele é burro Idiota De burro não tem nada, tá? De burro não tem nada Tchau, tchau